Nós acabamos de chegar aqui nessa metalúrgica, tem uma ambulância que acabou de sair com mais uma pessoa ferida e segundo as informações, foram oito pessoas que se feriram após esse vendaval, o telhado caiu, uma pessoa levou uma pancada fortíssima no rosto de objetos que foram lançados com a força do vento e pessoas foram atingidas. A gente não sabe ainda a extensão dos ferimentos dessas pessoas, mas pelo menos três ambulâncias para cá vieram para dar conta de atender a todos os feridos. Daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre esse vendaval aqui em Jaraguá do Sul na tarde de hoje. Repórter Jaraguá Sérgio Luiz, Jornalismo Jaraguá. A gente faz para você.